Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta porque é o seguinte, manos Ontem era pra eu fazer um vídeo pra trazer hoje pra vocês Mais cedo, né? Sempre que eu trago o meio-dia aí Das nossas hitmakers aí, de toda semana elas estão lançando uma nova música E não foi diferente, ontem elas tinham lançado uma música Que era o meu ritmo, a MC Loma lançou Mas, parece que deu um pequeno problema aí Quando eu fui gravar o vídeo, já estava fora do ar lá no YouTube Eu fui ver e falou que tinha sido hackeado e postado indevidamente Mas, eu ainda acho que tem outras coisas aí por trás Porque no YouTube tinha uma reivindicação diferente Mas enfim, estamos aqui para reagir a nossa amiga A MC Loma e as gemas da lacração Meu ritmo, novo hit das meninas E hoje eu nem vou falar mais, ah, se você não tem cabeça pra brincadeira Porque eu sempre falo em todo vídeo, sempre tem uns caras Trouxa pra caralho que comentam a mesma coisa Então, mano, se você é trouxa pra caralho, comenta a mesma coisa aí de novo E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Vambora pro vídeo Bom, vamos lá, a qualidade do vídeo Ela tá só em 360, eu não sei porquê Mas, vamos lá, vambora MC Loma, as gemas da lacração, DJ Torricelli também Que é o mesmo da semana passada Meu ritmo Meu Nesse clipe do começo a gente já viu o Nuka Vamos ver o que vai se suceder nesse clipe Ih, mano, essa mina aqui também conheço Essa mina que fez o pânico, velho Eu acho que essa mina aqui é a Carol Dias Que fez o pânico E olha lá, é ela mesmo, mano É a Carol Dias lá Que fez o pânico Calma aí, calma aí Deixa eu só ver um negócio aqui Que ela falou um negócio aqui Eu cheguei no brega funk Já teve funk ostentação Já teve funk proibidão Agora temos o brega funk, galera Brega funk Beleza, beleza, beleza Bom, mais uma vez Temos aqui uma pessoa Nossa, eu parei num frame bem da hora, hein Carolzinha bonitinha, pá Mais uma vez Temos uma letra aqui muito boa Eu desci, eu subi Eu desci, eu subi Eu desci, eu subi Eu desci Acho que ela tava subindo e descendo uma escada Não é possível Ela ficava no mesmo degrau Subindo e descendo Aí ela escorreu na banana e caiu Nossa, esse daqui ficou da hora, hein Pausamos no bagulho com Pá Dei na hora Mano, a moça inteira vai ficar nisso Sério mesmo? Ela vai ficar descendo e subindo a escada? Ela falou que vai pegar um boy E vai ficar subindo e descendo a escada? Ó, aqui vocês não perceberam Mas ela tava falando alguma coisa Essa mina aqui, ó Falou alguma coisa pra elas, ó Ó Ó, ela falou Vai pra lá Ó lá, viu? Ela falou alguma coisa ali, ó Não consigo descifrar o que que é Se vocês conseguirem descifrar, ó Cês viram? Ela falou alguma coisa ali Que eu não consegui entender, mano Eu quero, eu quero ver Se vocês conseguem adivinhar E fazer uma leitura labial da mina É difícil, mano É difícil Não consegui entender Ela deve ter falado Pá esquerda, loma Alguma coisa assim, mano Não, foi Dois minutos de vídeo Foi dois minutos de vídeo Ela descendo e subindo a escada, velho Eu vou descer Vou subir Vou descer Vou subir E tá subindo e descendo a escada, filha Descite Você vai querer subir ou vai querer descer, mano? Mano, você vê a cara das minhas As minhas tão felizes, velho As minhas tão felizes, ó Essa daqui tá só cantando E as outras duas aqui As gêmeas da da criação Tão como, filho? Só Regaçando de comer, viado Comendo pacas Ih, mano É o... Caralho, viado O cara do SBT lá, mano Como é que chama esse moleque? Nossa senhora Esqueci o nome desse maluco aí, vi Ele se louva brigando com esse casal Por conta de doce Vê se pode É polêmica E bomba na sua tela Imagens exclusivas Que você vai vendo De toda essa confusão Meu Deus do céu Mas calma, gente Calma Que a briga era só por conta do doce O casal que não tinha nada na mesa Apenas um cafezinho Agora viu essa mesa Ficou com vontade Mas a briga tá se acalmando Veja só Não, mais um clipe sensacional Mais uma letra fenomenal Mano, não, 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 mano Essa mina nasceu pra isso, velho Toda semana a mina lança um hit Atrás do outro É um fenômeno Canta demais Letra Sabe? Que agrega aí No seu dia a dia Te ensina a subir E a descer uma escada E não sei o que O boy dos outros Sensacional, mano Perfeito Loma Show, mano Continua assim Um clipe por semana Só letra fantástica E, mano Só aplausos Só aplausos Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscreva aqui no canal Se você é novo É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Woo